Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! O peso para derrotar Alpha Man está estralando nas costas de Deku, que tenta pegar essa tarefa árdua toda para si. Mas com isso acaba se afundando ainda mais na sua vontade de parar o vilão. E isso pode ser fatal ainda mais para seus amigos que Zuku está tentando proteger. Como que Deku realizará este processo? Qual será o preço para seguir com essa ambição? Yo, Geekins! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 318 de Boku no Hero. Sim, pessoal! Estamos aqui para discutir um pouco sobre este capítulo. O que foi e o que aconteceu aqui. Tem bastante coisa para a gente conversar, bastante coisa para a gente teorizar. E se você está empolgado, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso disco, se a gente está conversando sobre os spoilers, conversando muito pelo Discord através do link na descrição. Temos um chat específico de Boku no Hero por lá. Você também pode se tornar membro aqui do Geek Brasil com planos a partir de R$ 1,99 mensais. Você já fermenta ainda mais o canal no YouTube. E é claro, vai fazer aquela comprinha na Amazon, pense com carinho para comprar através dos nossos links. Porque assim você nos ajuda com aquela comissãozinha. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre este capítulo que tem bastante coisas interessantes para falar. O capítulo logo de cara já começa com o Endeavor falando com o Deku de que ele precisa dar um tempo. Que ele precisa realmente parar, que ele precisa pausar, que as coisas estão saindo fora do controle. E que o personagem realmente precisa dar uma pausa. Porque os heróis fora do Japão, os heróis internacionais, estão vindo para ajudar nessa força tarefa para parar o UAU for One. Mas mesmo assim, o Deku está realmente alguém teimoso para caramba. Mesmo o Endeavor falando, mesmo o UAU for One falando, mesmo as pessoas ali nos vestígios que a gente vai comentar daqui a pouco. Falando na cabeça dele, ele está irredutível. E ele não vai voltar atrás até conseguir parar ali o UAU for One. Mas ali, uma das coisas que começam a ficar interessantes é sobre essa chegada dos heróis internacionais. Começa a entender que talvez o Deku possa ter ali o seu pai no meio desses heróis. Será que o Isashi finalmente pode aparecer? Ou o Isashi já está no meio de nós e a gente já está lutando contra ele? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Será que o Isashi está no meio de nós e nós estamos lutando contra ele? Ou ele pode aparecer entre os heróis internacionais? E aí, como eu falei para vocês, mesmo os antecessores ali do UAU for One falando para o Deku parar, ele não vai parar. Ele não quer parar de forma alguma até encontrar o UAU for One. E aí, nós temos uma conversa entre todos os antigos portadores do UAU for One dizendo que talvez colocar todo um peso nas costas ali do garoto tenha sido demais e que possa ter levado o Deku a agir desse jeito. E aí, eu pergunto para eles, jura mesmo? Jura que vocês chegaram a essas conclusões sozinha? Porque, basicamente, vocês colocaram um peso de pelo menos uns 150 anos nas costas deste garoto. Praticamente, 8 pessoas não conseguiram derrotar o UAU for One, não conseguiram derrotar o UAU for One. E, mesmo assim, durante todo esse tempo, muitas pessoas morreram também através das atitudes do vilão. E, ainda por cima, coloca uma responsabilidade dessa num garoto de 16 anos que, há mais ou menos um ano atrás, nem individualidade tinha. Então, é um peso gigantesco nas costas do Deku que é muito improvável de alguém conseguir carregar de uma forma que não seja insana. E isso está fazendo com que o Deku tome atitudes desesperadas. Porque, para movimentos desesperados, precisa-se tomar atitudes desesperadas. E é comum ver o Deku tomar esse tipo de posicionamento, já que é uma situação desesperada. Pessoas estão morrendo, seres humanos estão morrendo e ele está ficando maluco. Porque foi um peso enorme que colocaram nas costas dele. E, será que só agora os portadores chegaram a essa conclusão de que, até mesmo, aquela pergunta da Nana Shimura não seja algo tão maluco assim. Mas, sim, botando um peso ainda mais nas costas do Deku. Falando que, será que ele seria capaz de matar o Shigaraki. E, mesmo o Deku falando que não. Mas, agora, fazendo toda aquela cabeça do garoto meio que girar, meio que transtornar. E o foto na porta é bem interessante. Porque mostra que, mesmo ele sendo um com o One For All, o Deku ainda tem os seus pensamentos e eles também tem os seus próprios raciocínios. E eles acabam comentando coisas ali que o Deku não chega a algum tipo de conclusão. E o Deku também pensa, de uma forma, que se ele travar aquela porta, ninguém mais pode sugerir alguma coisa. Isso é algo bem interessante, porque mostra a individualidade, não dos poderes, é claro. Mas, a individualidade de cada um daqueles personagens. Mesmo eles estando dentro ali do One For All. E, sendo o mais sensato ali, pensando sobre todas as circunstâncias que foi trazido ali nos vestígios, o segundo portador, que ainda não teve o seu nome revelado e que parece pra caramba com o Bakugou, é praticamente aquele personagem que ele é o mais centrado, né? Já sabe que fizeram cagada, não tem como mais ficar remoendo. Eles já fizeram coisa errada, já colocaram uma cruz nas costas do Deku, já botaram ele ali pra tomar chibatada, estão quase crucificando o garoto e agora, hum, acho que fizemos algo errado, né? Não, não é desse jeito, não, já foi, já foi. A gente já fez, agora o que a gente pode fazer é tentar contornar essa situação e ajudar esse garoto. E é isso que o segundo portador fala, porque o que o Deku está fazendo é a coisa certa pra quem tem as informações que ele está tendo. Então, ele meio que tipo assim, que diz que tempos difíceis precisam ser tomadas decisões difíceis. E é exatamente isso que o Deku está fazendo, ele está tomando esse tipo de posicionamento, porque ele sabe que se não for assim, ele não vai conseguir seguir em frente e proteger as pessoas com quem ele ama. E isso vai ficando, dando uma profundidade ainda maior, porque no capítulo 317, a gente finaliza o capítulo com um Deku completamente assombroso. E agora, parece que o Horikoshi está querendo descamar esse Deku, que ele mesmo aprofundou de um jeito dark e ao mesmo tempo está com os olhos ali pedindo socorro. Então, nós temos finalmente um embate do Deku, que ele está lutando no shopping com alguns vilões e ele está utilizando o chicote negro. Os civis ali que estão no shopping não sabem se ficam com medo mais do Deku, que está com aquele chicote negro pra todos os lados, parecendo um monstro, ou dos vilões que estão atacando o shopping e querendo assaltar eles, né? Então, eles realmente ficam assustados pela possibilidade do Prota ser alguém aliado ou servo ali do All For One. E aí, ele vai ajudando, vai realmente contornando aquela situação para que o personagem realmente consiga ali tranquilizar as pessoas que estão dentro do shopping e que ele consiga realmente confrontar aqueles vilões. O garoto, então, fica se questionando através dessas atitudes sobre aonde estaria Shigaraki e o resto da liga dos vilões e também de como ele vai lidar com aqueles criminosos. E tudo isso vai culminando ainda mais para um aprofundamento, uma tristeza e uma depressão no personagem que você dá vontade de abraçar o Deku, né? Pegar o Deku ali e falar Meu filho, vem cá, vamos lá. Vamos que eu vou com você. O Deku, então, acaba pensando ainda mais sobre que ele não quer deixar ninguém, de que ele não quer realmente fazer com que nenhuma pessoa próxima dele se machuque e que ele precisa completar o One for All o mais rápido possível para que ele volte a sorrir junto com as pessoas que ele ama. Aí o Deku, então, começa a observar e ver várias imagens de muitas pessoas. Ele acaba vendo a imagem da sua mãe, ele vê a imagem do All Might, ele vê a imagem do Gran Turino, ele vê a imagem da Eri, do Aizua e todos os alunos da 1A, que agora já são 2A, da 1M. E isso acaba meio que tranquilizando a gente, falando... O Deku não está indo para um lado completamente maluco porque ele está querendo proteger os seus amigos. Ele está tentando se afastar para proteger, então, os seus amigos e a gente, mais uma vez, faz com que o protagonista seja levado do shopping para outro local. Deku, então, acaba indo para outro local e acaba dando de cara com um vilão chamado Ditador. E, basicamente, ele está no marco zero de caminho que está assustando várias pessoas. Esse vilão está assustando várias pessoas e a individualidade, a peculiaridade deste ser é algo bem interessante porque parece bastante como a individualidade do Shinsu funciona. Ele controla o corpo das outras pessoas e, assim, consegue fazer com que elas ali façam a sua vontade. A não ser que eles recebam um enorme impacto ou que acabem desmaiando. Os civis ali, sob o controle, acabam se amontoando no Deku e ele pensa em todos os movimentos, em todos os poderes que o One for All possa realmente retribuir para ele, para que ele consiga confrontar esses civis. mas todos esses poderes pode fazer algum tipo de mal a esses cidadãos. Então, mais e mais pessoas vão chegando, mais pessoas vão se amontoando e ele acaba desistindo. O Deku está definitivamente jogando a toalha e ele parece triste e cansado. O Deku está ali fora da casinha e ele não consegue mais seguir em frente e ele também não consegue desistir. Ele não consegue realmente agir como um adolescente. O peso que está nas costas dele é algo demais. E aí, quando ele solta esse peso, ele fala, cara, não dá. Eu não consigo carregar. Eu não consigo salvar todas as pessoas. Quando ele solta esse peso, A1A chega. Sim, A1A com cara de Bakugou completamente diferente. porque o Bakugou chega meio que por cima usando o seu appshot contra o ditador e ele está no telefone e acaba dizendo para o pessoal da Way Pessoal, eu o encontrei. E assim o capítulo é finalizado. Rapaz, essa cara do Bakugou tem muita coisa para a gente discutir. Só este rosto do garoto, o Biribia, realmente já mostra uma diferença do caramba. porque, primeiro, o Bakugou não está irritado com o Deku. Isso já é uma demonstração de maturidade do caramba porque o Bakugou que a gente conhece estaria completamente irritado com o nosso protagonista. Segundo, o Bakugou está sem as máscaras. Ele está sem a máscara dele ali. Ele está com o rosto completamente sereno, calmo, muito, muito, muito calmo entendendo toda a situação que o Deku está. Caraca, o Bakugou é o personagem do caramba. Muito empolgado com a chegada dele. E aí que a gente começa a entender sobre como as coisas estão rolando ali na Way depois desse tanto tempo, depois de ciumentes, que o Deku não dá as caras por lá. E que a gente sabe que tem esse tempo todo, esse desenvolvimento dos personagens. A ligação ali do Todoroki no último capítulo provavelmente era que eles estavam procurando o Deku já faz há muito tempo. Só que o Endeavor não poderia falar, não podia falar, porque senão ia envolver mais e mais alunos nesse embolo todo, que provavelmente era algo que o Deku deve ter feito ali, alguma jogatina, alguma coisa relacionada com o Endeavor para deixar todos os seus amigos de fora, inclusive o Todoroki e também o Bakugou. A chegada do Bakugou deve mudar um pouco a cabeça do Deku sobre a circunstância dele querer carregar esse fardo gigantesco sozinho que nem sete antecessores dele, sete portadores do One For All não conseguiram e que as coisas podem realmente mudar daqui para frente. Ou o Deku pode ser tão teimoso, mas tão teimoso que ele se afunde ainda mais, simplesmente vá para o buraco e não tem mais volta dessa obsessão pelo One For Run. Vamos lá! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muita coisa para a gente conversar sobre o Boku no Hiro. Caraca, velho, essa chegada do Bakugou foi realmente com os dois pés no peito, porque eu não sabia como ele ia reagir. Eu achava que ele ia chegar com os pés no peito ali para cima do Deku, ou coisa do tipo, mas foi completamente como se fosse um gelo, sabe? quando você coloca um gelo no fogo. Foi literalmente isso, cara, porque eu esperava uma explosão, eu esperava alguma coisa assim, e a cara serena do Bakugou me mostrou que algumas coisas mudaram na Way e que provavelmente tem bastante surpresa nos próximos capítulos. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag a antiga 1A. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de Boku no Hiro e que você acaba fomentando ainda mais a obra aqui no YouTube. Isso é tudo, pessoal! Valeu! Tchau!